Eu nem ia fazer vlog hoje, mas eu vou acompanhar você no torneio, Lange. Como é que é? Eu nem ia gravar hoje, porque eles não deixam gravar muita coisa, mas eu vou te acompanhar no torneio. O sol já sai do chão. Hã? O batalho é do chão, tá? Tá. Daí, só o pessoal entender que você tá trocando a sola pra jogar daqui uma hora, né? O malandro tá dois dias aqui e não trocou a sola. É muito rápido, né? Tem tudo, né, André? É que daí tem uma melhor de sete, né? Se perder a sola não ficou boa. A desculpa vem pronta. Como é que tá a sola, Lange? Tirar dos lados, arrumar. Quem é que é melhor de sete? Primeiro do jogo, só pra testar a sola. Só uma camolinha pra testar a sola. Não, ele tem treino onze horas. Quinze minutos de bate-bola, né? Dez, eu acho. Ah, dez minutos pra você... Nossa, é muito tempo. Tranquilo. Conhecer a mesa. Tá. Tá boa essa sola? Parece que está. Eu já vou deixar as coisas pra tratar a sola até aqui em cima. Lá embaixo, será que não tem uma mesa melhor pra você cortar a sola? Não, isso daí tá bom, né? Eu corto em cima da geladeira. Coloca só na sola. Essa lixa que você tá usando pra fazer esse acabamento é o quê? Uma 320. 320, e a que você usou pra modelar, vai tenta. Olha só. Um vizinho tripidão. E essa virou a de titânia, você gostou dela? Mas por quê? Qual que é a diferença pra você? Eu achei que a Lina ia deixar a sola mais firme. Adora, ela desvia menos a tacada. E meu taco, como é muito firme. E já é natural, ele desvia a bola. Eu acho que melhorou bastante. Agora é só bater uma boa e tem que ver se tá bom. Chocou que tá bom, André? Valéria. Eu achei que tá boa. O Lênin que trocou minha sola, né? O Lênin que troca a sola de todo mundo que eu conheço. Eu suspeito que ele sabe quem tá fazendo. Pronto. Como ficou bom? Vambora. Eu achei que eu jogo. Aí, Zico fazendo treino dele. Junico, deve estar no horário de treino dele. Lange. O que que deu, Ivan? Cara, o Noel colocou dois horários pra ele, cara. Você não tinha feito a lista ontem? Não, aquela que eu me esqueci, eu perdi. Ah, legal. Não, fala a verdade que a lista não me valia que é só hoje. Eu escutei o nome falando que eu joguei duas vezes. Eu joguei aqui. Não tem ninguém, eu põe aqui. Assim, na vez dele. Não, peça desculpa agora. Desculpa. Mas, Lange, mostra. Vocês vão fazer o negócio agora? Forçada no peito, como é que é? Vamos fazer assim? Não, já. Já, do jeito que você tá falando. Se você ganhar o teu jogo, eu te dou um treinante. É o que tem? E quem tu falou isso aí? O Lúcio. Não tava lá no senhor. Porque aí, o primeiro, o primeiro, o terceiro, o primeiro, o terceiro, o primeiro. O que é que aconteceu? E aí, o outro, o primeiro, o terceiro, o primeiro, o terceiro. O terceiro, o terceiro, o terceiro, o terceiro. Não sei como é que tá o sorteio dos jogos dos 16, dessa primeira, da segunda força, vamos chamar assim, pra jogar contra os 16 pré-classificados. Aí, tá rolando a semifinal, as duas, né? Depois deve ter a final. Perdi pro Carlos ali. Tá na semifinal aí. E o Langezão é em cima. 11 da manhã, horário do Langezão. Não vai fazer o reconhecimento na mesa. Que não adianta muito, né? Na verdade, vai bater uma bola nessa mesa, só pra sentir. Daqui a pouco o Langezão vai bater uma bola. E lá atrás tá rolando a semifinal. Então, acho que ele tem... Vamos ver aqui a lista. 10 minutos pra bater uma bola, eu acho. Vai botar o que? Rafinha? Ah, é de 15 em 15. Não, Rafinha vai dormir. Não vai bater bola. Rafinha não vai bater bola. Isso aí. Fica, como é que é rebolado, criota? Olha lá, olha lá. Ficando ó, batendo uma bola. Chegou a hora do Langezão bater a bola, vamos ver. Vê se a soma dele ficou boa. A gente ficou com um pouco de cola aqui, ó. Eu disse que pode deixar a soma mais dura. Vamos ver se ficou com essa soma Langezão. Vamos ver se ficou com essa soma Langezão. Acho que lá tem um vencedor, não sei quem quer que tá na final. Não conheço os parceiros, não tô muito no meio da sinuca aqui. Ficou boa a sala, Langezão? Vai passar, vai passar. E aí E aí Obrigado. Mas e ai? Diz que da boa sal. O que que deu parceiro? O que que deu? Só abriu um pouquinho. E como é que você arruma? Já abriu. Mas vai ter que trocar de novo ou não? Ah, abriu o que você disse. Só saiu do lado de um pouquinho. Ah. Tem horário para eu bater bola? Rafinha tem horário. Tem. Meio dia, meio dia, meio dia 15. Mas eu posso botar e pegar 15 minutos para bater bola? É só os prepas, cara. Por mim pode. Languias ai dando um tapa na solinha ainda. Daí vamos almoçar, né Languias? Daí vamos almoçar, ficou boa? Ficou boa pra caralho. Tem que levar uma brunha, sabe? É pra dar uma pequena. Umas três garrafinhas, querido. Não lembro? Olha lá. Languias tá dando um tapa na sol do Resende. Como é que tá essa sola aí, Languias? Tem inscrito no canal do Noel aí. Esse vai pro Vini e Snooker, não pro Noel e Snooker. É da viagem, olha lá. É que ele vai ver se consegue umas pra nós, mas eu digo assim. É isso ai rapaziada, ó. A gente vai nos torneios. Quem segue o Noel encontra a gente. Já ganhou um tapa na sola. Um rapaz que faz na roça, ó. Ficou mais abaulado aí. Ficou chique. A senhora tá conhecendo gente lá. Tô sabendo da vida pra vocês. Tô sabendo da vida pra vocês. Olha a biografia do cara. Não sei porquê. Você sempre volta conhecendo as pessoas e o quê? Olha. Você quer comprar o taco dele? Eu quero comprar o taco pra ter um de bobo. Você não tem que ficar carregando o meu taco gigante, né? Eu queria o meu partido. Eu quero um que eu consiga desmontar ele. Mas é bom nosso aqui, ó. Tá com o preço de 800 reais. Então é o próprio. Quanto? Quero que o Lugger vai ali e bata na mão dele. Quanto taco? 800. Dá pra comprar. Dá pra pagar. Eu ofereço 700 pra pegar pra ele. Vamos ver lá então esse taco. Tem que sentar uma maladinha, né? Corre, corre André. Cara, da onde que o André descobre que é o cara que tá vendendo o taco? Ele não quer vender, não quer vender. Não, eu pego ele na volta. A volta do negócio é caminho? É, mas... É, mas... A volta de Curitiba é caminho. Se eu... Tô mandando 700. Eu sei. É que vale um pouco mais. Eu não entendo. Você vai vender por 1.400. Tô ligado. Tem. Claro, claro. Não tem um bobo. Não tem um bobo. Bora almoçar então. Você vai comprar o meu. O que? É? É eu ou não? Não entendi daí. Vou ver ou não tá a coisa? Ah, eu sei. Eu sei quanto custa. 212, todo mundo. 212, por favor. Canja? Canja não falta. E eu vou comer aqui do lado. Pife grelhado. A comida também é um cheiro muito bom. Olha o peito deles. Parece que é bizarro, né? Mas eu fui ali e a comida daqui é um cheiro bom. Eu não paro. Vamos lá. É meia quadra aqui. Não, é outro lado. Cara, eu vou comer aqui que eu vou subir e dormir já. Vamos achar o Noel. Tá bom. Então se você não sabe que é, é bom pra vocês. Ó. Vamos comer aí, pô. Zico, Jairzinho batendo bola. Daqui a pouco devem chamar os jogos aqui. Deus perca as casas. E quem passou os 16. Dá parabéns pro Carlos aqui. Me socou. Olha lá. Você não pede por ele. Valeu, meu. Obrigado aí. Valeu, valeu. E aí, como é que foi a final? Cara, como eu joguei contigo, foi a final. É uma adrenalina danada. É? A gente erra tudo. A gente pensa na família. A gente pensa nos amigos. Pensa nos conselhos com os amigos. Eu tava assistindo no quarto lá. A hora que ele só rolou os seis e não tentou girar. Eu falei, agora acho que vai dar uma chance. É complicado. Ainda bem que eu joguei com um amigo, tipo parceiro do jogo. O cara é espetacular. Joga limpo. Vai ver. Você não queria nem jogar o torneio, cara. Eu nem ia vir jogar porque é a primeira vez que eu venho. Não sou essa fortaleza toda. A adrenalina é a coisa mais gostosa do mundo, mas é a mais difícil de controlar. E quem tá vendo o vídeo aí, tá assistindo. Cara, participa. Vale a pena. A galera é muito legal. E você conhece pessoas do Brasil inteiro e pessoas que te incentivam e que gostam por você. Muito bom. Abraço. Valeu. Agora você e quem? Agora eu e Igor. Soca ele. Vai pra cima. Se fizer o D aqui, você tá fazendo direito e não tem erro. Valeu, Igor. Parabéns, cara. Valeu, guri. Valeu. Começar a chegar os jogadores já. Primeiro oito jogos. Mesa do Noel, mesa dois. Mesas que minha chave rolou ontem. Vamos ter agora aqui Noel na mesa dois. E o Rafinha na mesa cinco. O Lange joga depois que acabar esses jogos aqui. Vai liberando espaço. O Lange já vai aparecer. Tá dormindo no momento. Jogo melhor de nove. Registrando os trechos das partidas. Não podemos filmar. Noel e Carvalho. . Obrigado. Vai lá, Langue. Quer ajuda pra passar por baixo, hein? Vai lá, Languezo. E o Zico acabou de fazer 109 pontos, hein? Não filmei. O final aqui tá 4 a 0. Vinte e dois dele. Deu boa. Menos sete, quinze. Deve tirar uma fininha nos reis e levar a branca pra cima. Tropeço do parceiro. Tipo isso, ó. Vai de certo. Dá um toquinho. Boa bola. Oito pontos. Vai fazer um banana shot. Pra que fazer isso? Tá. É, tá? Tchau. É, tá. Tchau. E aí, ó, desenhos da neca. Só que vocês querem, segurando o celular, não sei o que vai dar, né? Eu não vou ter que ver por vocês, só frisos, cara. Ai, cara. E aí, ó, o Loki. Olha pra cá, deixa eu fazer uma joguinha pra você. Pequenas exibições. Ah, sai daí, rapaz. A partida trancada com pequenas exibições. E aí, ó. Um árbitro. Fechou. Ganhou 5 a 1 fazendo pequenas exibições. E aí, tá o Langer lá, pelo jeito. Vou lá acompanhar o jogo do Langer. Tô... Vou comprar ingresso pro próximo espetáculo aqui de firula. Como é que funciona. É isso aí, pessoal. Pena que acabei pifando o taco nessa última bola. Mas poderia ter fechado com chave de ouro. Porque acho que eu fiz umas 4 tacadas com bastante efeito. E passou por tal braço. Como a gente sempre fala, 4 a 1. Os pontos praticamente estourados. Quero agradecer a todos vocês aí que gostam do siluco. Estão nos apoiando aqui, né? Estou em Caxambu, Minas Gerais. Quero agradecer aí a Max Tacos, Biscoites Papaguá e Rolabuco. Que me patrocina, apoia também a minha família. Meus clientes, né? Em Curitiba. Meus clientes no site. E todas as pessoas que gostam do siluco. Então, o show, seja lá da maneira que for, é bem-vindo do meu jeito de ser, né? E eu tento levar pra você. Se você não gosta, fique aí que daqui a pouco eu faço um pouco mais. Tchau, tchau. Pesto mesmo. É, o Lange parece que não tá muito legal lá. Vou chegar aqui pra acompanhar o jogo do Lange. Ele tá tomando 2 a 0. E, pelo jeito, a partida tá na mão do parceiro de novo. Comparar ele com aquele chamele já puxa. Pode passar o cigarro. Tá ruim, polangueza. A 분 dá pra ficar. Amor que a defesa, esperando o jogo e... Virou pra ele. 5, tá colocado. Olha só. Boa Lange. Faltou um, dois. Faltou um pouquinho só para pegar esse mapa. Mas aí está a prova de quem não joga a regra. Olha o quanto ele está pensando na presença do FES. Quer dizer, o conhecimento do jogo não sai do FES. Olha lá. Deixou o cara levar a branca até do set. Quer dizer, estou assim. O cara não pegou bem, eu largou. 96. Estou tomando de 3 a 0. Essa bola se julgou. Essa bola está tentando. Está certo. Agora vem mais um que ele segue. Estumado. Assim é bom falar com o Vinicius, né? Porque ele abriu o tranco, né? Não tranca. Aí falei para o Vinicius. Tentei bem pouquinho de ano. O cara está bonito. O que ele bateu já abriu nos 5, seu amigo. Eu jogava nos 5. Pegou no curso 6. Isso foi bom ou não gravou? Penta aí. Está de pacão aqui nas filmagens. 37 é a diferença 38 é a diferença 38 é a diferença 38 é a diferença 38 é a diferença 39 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 é a diferença 40 é a diferença 40 é a diferença 40 é a diferença 40 é a diferença 3x0 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 4x0 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 5x0 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 6x0 5x0 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 6x0 5x0 5x0 6x0 5x0 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 6x0 5x0 6x0 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 5x0 Obrigado. 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 Estava saindo 111. 124. 124. 124. 134. 154. 154. 154. É, 112 pontos do Igor, campeonato oficial já fez em Campina Grande e aqui de novo. Boa, Igor! E o bom que aqui quase fez, essa greia ia dar 111 e lá ia ser o 112. Tá, aqui, lá. Sim? Uma partida antes. Que que é isso? Que legal, tá? O que é isso? É isso aí? Isso aí. Obrigado. 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 Só ela. Boa, Noel! Vamos! Aplausos Aplausos Boa, Guri! Se ele matar o sete, sete e volta eu vou pedir limpeza de pé. Limpeza de pé, Rafinha? Faz pra mim? Faz? Canta, onde? O Paraná! Boa! Boa, Guri! Aplausos